O Pão da Vida, a Comunhão O Pão da Vida, a Comunhão Nos une a Cristo e aos irmãos Quem nos ensina a abrir as mãos Para partir, repartir o pão Quem nos ensina a abrir as mãos Para partir, repartir o pão Quem nos ensina a abrir as mãos Obrigado.